Olá meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de comprinhas, tá? Esse mês eu não fiz muitas comprinhas, então eu vou mostrar mais pra vocês assim a parte de cosméticos que eu comprei, tá? E alguns acessórios. Não vou fazer o vídeo de roupa, né, sapato nem nada. Depois eu gravo um mais completo pra vocês, porque esse mês eu não fiz muitas comprinhas, eu acabei investindo em outras coisas. Então eu vou começar a mostrar pra vocês algumas coisinhas. Algumas eu já fiz até resenha no blog também, falando, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Eu comprei esse shampoo e condicionador aqui da Pantene, que eu fiz no blog, tá? Ele é o Lise Extremo, eu paguei R$19,90 nos dois, tá? Ele é de 400ml. Eu achei que compensou muito, o preço tá bem bacana, porque eu fui no supermercado, acho que ontem, e eu vi que somente o condicionador, se eu não me engano, já estava R$8,99. Então se vocês forem ver, não compensa, tá? Porque vocês ficavam pagando mais caro e a embalagem ainda não era de 400, era de 200. Então compensou muito, tá? Eu recomendo pra vocês comprarem, eu fiz um post no blog falando deles. Eles é muito bom, vale a pena, deixa o cabelo bem hidratado e cuidado. E o Liso, meninas, eu garanto pra vocês que eu fiquei 3 dias sem lavar o meu cabelo direto e o Liso permaneceu. Lógico que o cabelo não fica 100% limpo no terceiro dia, mas, meninas, ficou bem liso, meu cabelo não ficou oleoso. Eu gostei muito, deu brilho, sabe? Deu uma vida pra ele. Então eu indico pra vocês, é a nova fórmula, que é a Pantene Pro V, ele é sem sal, maravilhoso. E tem outros tipos também, pra outros tipos de cabelo, tá? Então eu recomendo pra vocês comprarem, porque é muito bom. Eu também comprei da Pantene, esse tratamento para o cabelo, que ele é um protetor térmico, tá? Ele também é da nova fórmula, da Pro V. Eu ainda tô usando ele, tá? Ainda não fiz resenha dele ainda, mas eu posso dizer pra vocês que eu estou amando. Ele tá protegendo bem o meu cabelo, tá? Então pra você que faz chapinha direto, pra você que faz uma escova ou mobilizem-se, usem e é muito bom. Até agora eu tô gostando do resultado, tá? Que eu tô usando ele. Só que eu quero usar um pouquinho mais pra deixar uma resenha bem completa pra vocês. Eu acho que é R$11,00 nele. Uma coisa assim, não me lembro por certo. Mas eu gostei, o cheirinho é bom. Então eu ainda tô testando e logo mais no blog uma resenha pra vocês. Bom, meninas, eu comprei essa espuma modeladora aqui da 3CM. Comprei por curiosidade de testar, porque eu já usei outras espumas de outras marcas. E como eu já ouvi falar muito bem da 3CM, inclusive os condicionadores e shampoo deles são ótimos, eu também uso. Ele é profissional, tá? Ele é assim, ó. Então o que vocês apertam já sai muita espuma. Eu usei duas vezes já no meu cabelo. E eu posso dizer assim pra vocês que houve um resultado. O meu cabelo ele é muito liso e eu tenho muito cabelo. E mesmo assim eu consegui ficar com o cabelo mais ondulado, que foi o efeito que eu queria dar. Ele também fixa bem. E eu posso dizer pra vocês assim, eu paguei R$21,90. E eu gostei. Sinceramente eu gostei, tá? Eu ainda não testei assim completamente. Eu não posso dizer assim, nossa ele é perfeito. Mas eu posso dizer que ele é bom. Ao menos as duas vezes que eu usei eu gostei. Não tenho o que reclamar. Só que eu acho que eu tenho que testar mais. Porque não adianta eu dizer isso agora pra vocês e vocês forem lá fazer um penteado totalmente inverso do que eu já fiz. E não dá certo. Lógico, cada uma tem uma reação diferente. Tanto pro cabelo, pele, enfim. Só que eu gostei dele, meninas. Eu acho que pra fazer penteados ele é bem bacana. Ele fixa. Ele dá uma cobertura legal. Então essa é uma modeladora aqui da 3CM. Tá? Eu vou deixar um post também no blog. Só que eu vou deixar um pouco mais pra frente. Porque eu ainda quero testar ela mais um pouco. Pra ver se realmente ela funciona em tudo. Eu comprei esse batom aqui também, tá? Olha que fofo. Eu adoro batom rosa. E esse daqui ele é bem cintilante, tá? Eu usei ele uma vez só. Ele é 1 de 3. Tá bom? Ele é assim, em embalagem. Achei legal, diferente. Bem bonitinha. Bem fofa. Se vocês quiserem resenha, é só me pedir. De todos os produtos que eu estou falando, quem quiser alguma resenha, é só me deixar um comentário pedindo, tá bom? Que eu deixo com o maior carinho pra vocês. E alguns produtos, como eu ainda estou testando, eu ainda não fiz resenha. Porque eu acho assim, testar uma vez ou outra varia muito de produto. Porque tem produto que não adianta você usar uma vez. Eu vou testar uma coisa assim, um dia, e dizer pra vocês, nossa, é maravilhoso. Ah, um dia não dá efeito nenhum. Acho que eu tenho igual o condicionador hidratando essas coisas. A gente tem que usar pra poder ter um resultado melhor. Pra poder dizer realmente uma resenha bem completa pra vocês. Eu comprei também, meninas. Eu vou tentar mostrar, porque eu não quis tirar os batons daqui. Eu comprei esse acrílico pra batons. Ele vem pra 12 batons. Eu paguei 10 reais. Eu achei super baratinho. Eu já tenho um, só que como meus batons aumentaram, eu tive que comprar mais um. E se duvidar, meninas, não vai dar nem uma semana, eu tenho que comprar outro. Mas eu comprei um só, porque na verdade eu preciso organizar as minhas maquiagens. Porque não está mais cabendo no meu gaveteiro. Então, eu estou tendo que improvisar muita coisa. Mas por enquanto a gente vai improvisando. E é isso, ó. Ele é assim, acrílico. Eu comprei aqui em Ribeirão. Achei que valeu muito a pena, tá bom? Na internet vocês também encontram por esse preço, assim, pouca diferença a mais. Só que como tem o frete, acaba saindo mais caro. Então, se na sua cidade tem por esse preço, vale muito a pena vocês comprarem. E também tem os maiores, tudo mais. Então, aqui ficam os meus batons favoritos, tá? Esses daqui. E no meu outro também ficam outros batons, mas porém que eu uso menos. Comprei também, meninas, essas latinhas aqui, ó. Na verdade, eu comprei duas igual. Só que a outra eu não peguei. Eu só vou mostrar uma pra vocês. Então, ela tem detalhes, assim, de ursinho. É bem fofa, bem romântica. Eu também comprei aqui em Ribeirão, numa lojinha de japonês. E eu paguei R$5,00 cada uma, tá? Não vou dizer pra vocês que é um preço super barato, super... Nossa, valeu muito a pena. Assim, se vocês forem pensar por um lado que vocês vão usar, pra que vai servir, se realmente vai ser, valeu a pena sim. E eu achei linda, eu gostei. Então, não importa. Eu paguei R$5,00 cada uma. A outra já tá lá com os pincéis. Então, eu coloquei todos os meus pincéis aqui. Inclusive, sobrou espaço. Então, eu economizei, porque eu tinha três potinhos que eu colocava os meus pincéis. E com dois já foi o suficiente. E ainda cabe mais nos dois. Então, eu gostei. Achei muito lindo, muito fofo. E é muito lindo, olha. Os ursinhos, que fofo. Aqui tem uma patinha. Tem um lacinho. Então, meninas, eu gostei muito. Achei que ficou bem prático, bem fofo pra colocar os pincéis. Outras coisas que vocês também queiram colocar. Essa maçãzinha aqui, ó. Na verdade, meninas, ela é de pôr maçã, pra você levar pro serviço, pra você levar pros lugares. Eu comprei pra colocar trecos. O que que eu coloquei aqui, ó? Eu tenho muita amostrinha, assim, de perfume e tudo mais. Então, eu coloquei, porque ela ficava num pote maior. Então, me ocupava muito espaço. Eu comprei duas maçãzinhas. Cada uma eu paguei R$1,00. Sim, meninas, R$1,00. Eu achei muito baratinho, tá? Eu comprei nessas lojinhas de R$1,00, em R$99,00. Eu achei muito lindo, ó. Ela vem a folhinha, bem fofa. Aí eu coloquei todas as minhas amostrinhas nessa e na outra. Tá? E eu paguei R$1,00 em cada uma. Ela é um... Fica lindo como enfeite, pra vocês decorarem. Tá? É uma dica legal que vocês podem inventar. Tá bom? Valeu muito a pena. Eu gostei. Achei que ficou muito fofo. Eu ainda vou fazer um tour pra vocês no meu quarto. Vou mostrar pra vocês a parte ali das minhas maquiagens. Tudo certinho. Vocês vão ver. Eu gosto muito de inventar, de usar criatividade, sabe? De inovar. Não de sempre usar as mesmas, mesmas coisas. É legal vocês inventarem, montarem do jeito que vocês gostam. Com a cara de vocês. Isso é bem bacana. Eu comprei também esse outro acrílico aqui, ó. Aqui embaixo ele vem pra você pôr batom, tá? Vem pra vocês colocarem seis batons. Aqui atrás, ó. Ele vem dois maiores. Aqui, ó. E aqui ele vem um grande pra vocês colocarem as coisas. Eu usei pra colocar corretivo, delineador, base, tá? Eu usei pra isso. Aqui em cima fica primer. Então eu achei bem prático. Eu paguei 17 reais aqui em Ribeirão. Achei barato porque eu vim em algumas lojinhas online cobrando mais de 30 reais. Então eu achei bem caro. E aqui em Ribeirão eu baixei por 17. Então eu comprei. Elas também ficavam separadas. E com o acrílico eu tive um pouco mais de espaço no meu gaveteiro. Então eu gostei, tá? Eu recomendo pra vocês que quiserem comprar, comprem. Ajuda muito na organização. Fica outra cara. Dá outra cara mesmo. Sabe? Ajuda muito no espaço. Bom, meninas. De comprinhas foi isso. Foi bem pouquinho esse mês. Eu não comprei muita coisa. Porque eu queria investir em outras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algumas dicas de decoração. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando pra vocês as minhas ideias que eu fiz aqui no meu quarto. Eu faço. É só me pedir, tá bom? E é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Curta a fanpage, segue lá no blog. E é isso. Um super beijo pra vocês, tá? Participem do sorteio que tá rolando na fanpage, da sorte extra. E qualquer dúvida é só me perguntar. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.